Neste momento, Deus, através desta emissura, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Pelos olhos da fé Irmãos José e Joaquim Cantando em momentos no tabernáculo da fé Dois filhos e na graça Glorando a fé O tempo controla o sol e as estrelas na lua e no chão. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar nas notas do fim de Deus. Desperta que é hora pra estar no fim de Deus de Deus. em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo esse povo cantando e subindo Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. É preferível dar uma rosa enquanto está vivo do que um buquê, uma coroa depois de morto. Essa foi a maneira do Esmobrana acredito não só em relação ao Irmão Nevo, o seu pastor estabelecido ali por ele no Tabernáculo Brana, mas completando a luz sobre ressurreição isolada do Irmão Brana. Os ouvintes que são amigos, interessados na mensagem, têm que saber que todas as heresias que existem procedem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Se não procedessem da Bíblia, não seria uma heresia, não seria falso. uma nota de real, por exemplo, do nosso dinheiro, ela só pode ser falsa imitando uma verdadeira. Se não é a verdadeira, não existe a falsa. A falsa não pode ser. então, conclui-se logo de início que a mensagem não estaria livre de tais heresias até. ismos, formação de grupos. Basta você ter um pouquinho de revelação sobre o quadro de Israel lá no deserto. os maiores inimigos de Moisés foram israelitas, estavam lá dentro de Israel. Porque, afinal, existia um Israel dentro de um Israel. E outra coisa que se deve estabelecer que é, sem dúvida, a palavra do profeta de Deus. um eleito não persegue outro eleito. Um eleito não persegue a eleito. Não se persegue somente atirando pedras, difamando, falando mal, mas resiste imitando Janes e Jambres, já está fora do quadro de Israel, imitando, são imitadores para resistirem o verdadeiro. E eles sempre vieram depois. Veja aí os ungidos dos últimos dias, parágrafo 148, edição revisada. O profeta mostra que quem veio primeiro foi Moisés, não foi Balaão, nem os demais que o resistiram. é fácil se orientar, se balizar. Então, meu ouvinte, nunca estranhe saber desses ismos dentro da mensagem. Para completar, o profeta afirma que tais grupos são piores do que as denominações. eles são piores, e muito piores. Você sempre tem que viajar com Israel no Êxodo, como também em todo o deserto. E logo você se posiciona com Josué e Caleb. isso aí é o que é o mais importante. Agora, se referindo ao irmão Neville, veja só como Deus ama a gente e esclarece a gente. Um missionário aqui no Brasil que nos conduziu, boa pessoa, ótima pessoa, não temos nada contra ele, hoje é saudosa memória, que por sinal era americano, falava a língua do profeta, me disse dentro do tabernáculo Brana que o irmão Neville estava na cadeira de rodas, porque não cria na ressurreição isolada do irmão Brana. Agora, o homem que Deus fez e perdeu a forma e que era um grande servo do Senhor Jesus Cristo, um homem que o profeta de Deus depositou toda a sua confiança para ser o seu pastor ali na sua igreja, não cria na volta do irmão Brana isoladamente, por que então nós iríamos crer? Agora, nós sabemos que uma pessoa pode amanhã, no fim da história, vacilar, errar em alguma coisa. Não baseamos somente nisto, mas no sentido da mensagem, no sentido verdadeiro, a revelação da mensagem, que é plenamente a Bíblia sagrada revelada. não existe base para que ele volte. Ele é tipificado por Elezer, o mensageiro de Abraão, para buscar a Rebeca. E ele não voltou lá, ele não deixou a Rebeca voltar e depois voltar para buscá-la. Não. E agora, textos isolados, eles sempre fazem os ismos, as doutrinas. Muito embora irmão Neville, sendo humano, pudesse desviar doutrinariamente, errar doutrinariamente, nós firmamos na revelação da palavra. Não existe fundamento na Bíblia Sagrada, na mensagem para uma volta isolada do irmão Brana, antes do arrebatamento, mas sim coletivamente, com os santos que hão de ressuscitar. Chegou às nossas mãos uma carta resposta do irmão José Brana, filho do profeta desta era. É outra coisa também. Mesmo que José Brana, Billy Paul, cresse, cresse numa suposta volta do irmão Brana isoladamente, nós não estaríamos obrigados a crermos também. Se isso não viesse a combinar realmente com a palavra e com a mensagem, o que não combina de fato. Mas aqui está como irmão José Brana crê. Damos graças a Deus porque ele crê nesse sentido de uma forma correta, como haveria de crer. ele responde a carta para um irmão no Brasil. Obrigado por escrever-me. Eu certamente creio que o irmão Brana ressuscitará com os santos antes do rapto. Depois da ressurreição, eu não sei o que meu pai fará. E eu sou mais ousado. Eu diria que ele vai nos apresentar. Ele sempre foi um profeta. Ele é o líder, ele é o pastor da noiva. A sua mensagem precursa à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que de fato sei é que ele ainda será um profeta. Mas não posso dizer, nem pode ninguém dizer o que ele fará. O irmão Brana nos disse para falar somente o que está nas fitas. Isso é o que quero fazer. E eu só quero ser um daqueles que verão os santos ressuscitados e se irão no rápido para encontrar nosso rei. Então lá no tabernáculo Brana em Jeftonville não existe uma cadeira especial esperando o irmão Brana ressuscitar para se assentar nela. Está lá a sua cadeira? Está. É normal. Você tenha a cadeira em casa junto à mesa onde o seu marido, por exemplo, que partiu para o senhor, sentou-se por longos anos. Ela continua ali, não com superdição, não que a cadeira ninguém possa sentar nela, nada de espírito fanático supersticioso naquilo. Então essa cadeira continua ali. Acredito que eu faltando também a minha cadeira fica aqui para outro sentar. Ela continua aí, mas nada de superstição. Agora, esses ismos ficam que disse que disse que disse e a família do irmão Brana crê é assim, a família do irmão Brana crê dessa forma. Ora, eles têm a família do irmão Brana como bússola. O rapto ainda não se deu porque a família do irmão Brana está na terra ainda. Ora, que que é isso? Você só vai ter certeza que não foi no rapto, no arrebatamento que ele se deu, ao ver o que o mundo todo verá, o ministério de Elias e Moisés em Israel. Aí, na linguagem do baiano, pode tirar o cavalo da chuva. Não foi no arrebatamento. Quem vê o ministério de Elias e Moisés. Então, trate de morrer pelo nome de Jesus Cristo. Isso faz parte realmente deste mistério tripse de Deus, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja. Ora, se Cristo está na igreja, essa igreja não vai ficar. É, o irmão fulano, o irmão ciclano, e disse, e aconteceu isto e aquilo. Não, porventura, aquela prima órfã, que o irmão Brana faz menção dela em algumas mensagens, mas especialmente no sexto seno, a partir do parágrafo quarenta e seis. Ficou com esse disse que disse, ela mostrou que o rapaz havia falado com ela crendo e se preparando. Essa foi a sua resposta para as primas ricas. Não existe porquê de coisas medíocres, rasteiras, baixas para a noiva de Jesus Cristo. Ela subiu, ela subiu com João, suba cá, é Apocalipse 4, verso 1, suba cá, ela está vendo coisas melhores, mais profundas, ela não está embaraçada com mexericos e coisas assim. A preparação da noiva, veja que o irmão José faz menção aqui, o que nós sempre fazemos, fique com as fitas, está em Deus escondido e revelado em simplicidade. Não temos que dizer nada. Os selos foram revelados. Agora, qual o revelador dos selos depois do irmão Brenna? É porque o irmão fulano vem revelar os selos, pregar a revelação dos selos. Ora, quem pregou a revelação dos selos foi o irmão Brenna. Isso está escrito, é como está escrito. Agora, você vê essas entrelinhas é outra coisa, muito diferente. Então, vamos agora não botar buquê em caixão de queridos que partiram, coroas e flores, uma vez que demos-lhes as rosas enquanto vivos e aguardarmos de fato aquilo que é real, que é verdadeiro. Aquele grande estrondo, aquele superbatismo, aquela transformação dos nossos corpos abatidos, que sem a qual jamais mais iremos no arrebatamento como sem a qual Abraão e Sara não teriam filho. Como o profeta disse, na condição que Abraão e Sara estavam mesmo depois da promessa, eles não teriam filhos. Deus, melhor do que ninguém, sabia o que fazer e como fazer. Transformá-los como transformou e cumpriu a sua palavra. Simplesmente descanse nisto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 traço 970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Neste mundo eu vou andando as promessas de Deus confiar, pois eu sei que elas jamais falhará. O mundo nada me serve, pois tudo aqui é varitado, mas Deus sempre é sempre é viver para me buscar. Eu quero me preparar, eu quero me santificar, para encontrar o meu Salvador. minha vida minha vida eu quero ter coberta de graça e poder modelada na palavra do Senhor. Há tantos olhos do mundo dizer o Senhor dizer o ser a verdade e muitas a si a enganar. Mas o deleito de Deus conhecem a volta um pastor que breve descerá para o buscar. Eu quero me preparar, eu quero me santificar, para encontrar o meu Salvador. Minha vida eu quero ter coberta de graça e poder modelada na palavra do Senhor. o meu Salvador com os irmãos amados com os irmãos vamos olhando pra frente pois breve esta jornada se finalará Breve nós deixaremos Este mundo cruel Pra vivermos eternamente No eterno lar Eu quero me preparar Eu quero me santificar Para encontrar Com meu Salvador Minha vida eu quero ver Coberta de graça e poder Poderada na palavra do Senhor Vamos agradar ao nosso Deus Não olhando para a falta de ninguém Para o crente chegar lá no céu É preciso fazer o bem O dever do crente é fazer o bem O dever do crente é fazer o bem Mesmo se alguém lhe prejudicar O dever do crente é fazer o bem Se alguém lhe fez alguma coisa Que chegou a magoar seu coração Esqueça de tudo ainda hoje Se for possível Dá-lhe sua mão O dever do crente é fazer o bem O dever do crente é fazer o bem Mesmo se alguém lhe prejudicar O dever do crente é fazer o bem Já examinou as escrituras Eu já sei o que você encontrou Muitas promessas Muitas promessas gloriosas Ensinamento santo do Senhor O dever do crente é fazer o bem O dever do crente é fazer o bem Mesmo se alguém lhe prejudicar O dever do crente é fazer o bem O dever do crente é fazer o bem